Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só que delícia eu trago hoje aqui para o canal. Hoje eu fiz laranjinhas aqui em Goiás, a gente chama de laranjinha, mas eu já vi que tem lugares que é chup-chup, geladinho e tem vários outros nomes, né? Sacolé. Então hoje eu fiz aqui de vários sabores, tá bom? Para vocês, ideia aí para vocês fazer para criançada nesse feriado, né? Nesse calor que estamos enfrentando aí, nada melhor que uma coisinha gelada para a gente estar tomando aí durante o dia, né? Então eu fiz aqui, ó, de vários sabores. Então espero que vocês gostem, que vocês acompanhem o passo a passo aí no vídeo. Bora para o vídeo! Bom pessoal, para começar aqui as nossas laranjinhas, eu vou mostrar aqui para vocês os primeiros ingredientes, nosso primeiro sabor, tá bom? Aqui eu tenho uma colher de sopa de leite de coco, duas colheres de sopa rasa de amido de milho barra maisena, nove colheres de açúcar, mas você pode estar colocando menos ou mais, tá? Lembrando que depois que congela ela perde um pouco do doce, então eu coloquei nove colheres, um litro de leite, aqui o primeiro sabor vai ser de coco queimado, tá? Então aqui eu estou usando aqui um pacotinho de coco de 100 gramas e a gente vai precisar de uma frigideira, tá bom? Primeiro passo é a gente colocar aqui o nosso coco na frigideira para a gente estar levando ele para o fogo para dar uma dourada nesse coco, tá? Para ficar com gosto de coco queimado, tá bom? Coco na frigideira, trouxe aqui para o meu fogão, vou ficar mexendo esse coco aqui, tá bom? Para ele dourando e não queimar. Uns dois minutinhos mexendo, percebe-se que o nosso coco já está mudando de cor, tá vendo? Por isso que é bom você não parar de mexer para não correr o risco de queimar, olha só. Nosso coco já está queimado, tá vendo? Ficou uma cor maravilhosa. Vou colocar esse leite aqui na minha panela. Coloquei o leite aqui na panela, vou estar colocando o meu açúcar, o leite de coco, aqui o coco que a gente acabou de dourar. Olha só, ficou um cheirinho tão bom, gente. Agora a gente vai mexer esses ingredientes aqui e vamos estar acrescentando aqui a nossa maisena, tá? O amido de milho. Eu vou levar para o fogo, tá? E vou deixar ele virar tipo um creme, tá bom? Olha só que lindo que ficou, gente. Está um cheiro maravilhoso aqui. Então, bora levar para o fogo. Quando ele já estiver nesse ponto aqui bem cremosinho, olha, gente, já está ótimo, tá? Agora eu já vou desligar o meu fogo e vou deixar esfriar para a gente estar colocando nos nossos saquinhos, tá bom? Olha só, então, o cheiro que vocês nem imaginam. Agora, pessoal, eu vou estar fazendo aqui o nosso segundo sabor, tá bom? Que vai ser de morango. Aqui eu tenho açúcar, lembrando que todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, tá bom? Açúcar, água, uma caixinha de morangos. Esses morangos estão bem grandes. E suco de meio limão e um liquidificador, tá? Tudo muito simples. A gente vai estar acrescentando aqui a água, açúcar, os morangos e o suco do limão. Agora, agora é só a gente colocar aqui e bater. Prontinha a nossa misturinha aqui. Já está toda batida. Olha só que linda que ela está. Olha só, pessoal, ela fica bem bonita, uma cor bem bonita. Se você quiser também, você pode estar fazendo com leite, tá? Faz do mesmo jeito e coloca leite, uma xícara de leite no lugar da água, tá? Ela vai ficar mais cremosa. O meu não bate tanto porque eu quis uns pedacinhos de morango, tá? É... no meio. Aí, então, ele ficou com uns pedacinhos do morango. Olha só pra vocês verem. Tá numa cor bem bonita. Aqui, agora, gente, eu vou fazer o de melancia, tá? Aqui eu tenho melancia, açúcar, suco de meio limão e um quarto de xícara de água, tá? Mesmo processo, pessoal. Agora, aqui, no meu liquidificador, eu vou colocar a água, o limão, açúcar e a melancia. E agora, a gente vai levar pra bater. Bom, pessoal, eu comprei esses saquinhos aqui, ó, de laranjinha, de geladinha, tá? A medida deles é de 5 centímetros por 23, tá? Vem mil unidades desse saquinho aqui. Então, agora, a gente já vai começar a encher, ó. Eles são desse aqui, tá vendo? Olha o tamanho dele, a largura. Vou pegar aqui, ó, o meu funil e vou colocar aqui dentro. Vou começar aqui com o de morango. A gente vai pôr pra não ficar muito cheio, tá? Porque depois a gente tem que amarrar. Eu não vou encher muito, tá, gente? Porque a gente tem que fazer a amarração, mas olha só como que tá ficando, tá vendo? Aí, agora, a gente dá um nozinho aqui. Não é muito difícil. Um pouquinho de paciência, vai. Pronto. Olha só. Não vou encher demais, tá, gente? Olha só pra vocês verem como que ficou. E assim, a gente vai seguindo, fazendo... Olha só. Mais um pronto. Agora, eu vou fazer aqui de coco queimado. Olha que linda, gente. Olha, fica bem... Bem cremosinha, tá vendo? Tá vendo? Olha só, pessoal, eu fiz esse aqui de chocolate também, ó. Mesmo processo do de coco queimado, tá? Só que de chocolate. Coloquei três colheres de chocolate em pó. Vou fazer um pouco de chocolate e vou colocar também um pouquinho de bis, tá? Eu meio que dei uma amassada nesse bis aqui. Pra mim tá colocando também. Será que vai ficar gostoso? Colocar aqui o bis. Eu acho que eu vou ter que colocar com as mãos, porque ele não vai passar aqui no buraquinho do funil, né? Olha que cremoso, gente. Olha só. Bem cremoso. Não vou encher demais, tá bom? Colocar aqui um pouquinho do meu bis. Ó, coloquei. Olha que delícia que vai ficar. Tá bem gostosinho. É o mesmo processo. E agora, pessoal, é só amarrar, tá? Ó. Deixa uma ponta até boa, porque senão fica difícil, né? Pra... Pra tá amarrando. É a hora mais enjoadinha que eu acho, mas com um pouquinho de paciência vai. Ó. Deu certo. Aí você pode tá chacoalhando ele assim, pra o bis misturar nele, né? Olha só, pessoal, que lindo que ficou. Agora eu vou terminar de fazer aqui e depois eu mostro pra vocês. Bom, pessoal, aqui eu vou fazer laranjinha também de suco em pó, tá? Aqui eu tenho esse suco aqui daquela marca conhecida, que eu não vou mostrar, por isso que eu dobrei aqui. Mas se vocês sabem qual que é, né? Então eu vou fazer do sabor de laranja e limão, tá bom? Ó. Vou fazer esse daqui, ó. Laranja com limão. Aí a gente vai utilizar aqui um litro de água. E um copo americano de açúcar, tá? Pra fazer o suco, a gente não coloca açúcar porque já vem adoçado esse suco, né? Porém, isso aqui é uma laranjinha, quando ela vai gelar, ela perde um pouco do doce. Então, por isso que eu tô colocando aqui um copo americano de açúcar, tá? E agora a gente vai colocar todo o pozinho aqui do nosso suco nessa mistura e pronto. Aí é só pegar o funil, o saquinho e encher, tá bom? Agora é só a gente mexer, pessoal. E aí colocar nos nossos saquinhos. Olha só. Bom, pessoal, aqui eu vou tá fazendo umas de salada de fruta, tá? Aqui eu piquei manga, morango e kiwi, tá? Piquei menor. E aqui eu tenho água de coco, tá bom? Então, eu vou tentar colocar aqui as minhas frutinhas aqui dentro. Vamos ver. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá certo, tá, gente? Como é pra gente mesmo, gente, eu vou pegar com as mãos, viu? Pra ser mais rápido. Minha mão tá limpinha, tá higienizada, então... Porque com a colher vai demorar muito. Aqui não vai açúcar, porque as frutas já tem açúcar, né? E a água de coco também. Lembrando que eu tô fazendo pra gente consumir, não é pra venda. Fica bem refrescante. Se você quiser colocar umas folhinhas de hortelã também, fica a seu critério. Aqui eu vou pegar o meu funil, vou colocar aqui. Vou colocar água de coco. Lindo. Olha que linda que fica. Olha, gente. Não vou encher demais. Você pode tá misturando ela. Olha que linda, pessoal. Aí você fecha. Tá vendo? Olha que linda. Olha. Perfeita, né? E assim, pessoal, eu vou fazendo todas elas, tá? Daqui a pouco eu volto. Olha só, pessoal, depois de... Algumas horinhas depois. Finalizei aqui as nossas laranjinhas. Olha só que lindas que ficaram. Olha essas daqui de salada de fruta, né? Que é as de água de coco com frutas. Olha só que maravilhosas que ficaram, gente. Eu amei. Ficaram lindas demais. Ficou bem colorida, né? Então, essas daqui as de salada de fruta. Essas daqui é de laranja com limão, tá? Essas daqui é de uva. Essas são as de chocolate. Essas daqui são as de coco queimado, tá? Que é uma das minhas preferidas. Olha como que elas ficaram lindas, gente. Olha isso aqui. Ficou perfeita, né? Essas quatro aqui são as de morango, tá? E essas daqui são as de melancia, tá? Ao todo rendeu 43 unidades. Olha só. Rendeu bastante, eu achei. 43 unidades de laranjinha. Agora eu vou levar pro meu congelador. E assim que estiver pronto, eu venho mostrar o resultado pra vocês, tá bom? Bom, gente. Depois de algumas horinhas aqui no freezer, os nossos geladinhos ficaram prontos. Olha só que delícia, gente. Aqui só tem um pouco, porque já chuparam um pouco. Não conseguiram esperar pra finalizar o vídeo. Mas olha só. Aqui está um pouco. Olha que lindo, gente. Tá uma delícia. Os meninos já chuparam alguns e falaram que está muito gostoso. Olha. Está muito delícia, gente. Espero aí que vocês tenham gostado, que vocês façam aí nesse calorão, né? Não tem nada melhor do que a gente chupar uma laranjinha pra se refrescar, né? Então, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam, tá bom? E que vocês se divirtam aí, tá? Com essas delícias. Tchau. Tchau.